E aí, meus amigos, salve, salve, saudações de ventas, eu tenho que postar o vídeo que eu tô gravando do concerto aqui do Counter, né, respondeu o rapaz aqui, o André Cardoso, ele falou, rapaz, se você conseguir travar esse PLL, vai merecer um troféu, ó, tá valendo, tá, vou querer o troféu, vou apresentar, tá, o contador desse aparelho concertado, olha só, essa primeira parte aqui foi recapiada, ainda nem fiz ainda a fonte, porque até então tô esperando peças, né, então eu vou mostrar aqui, o amplificador está desligado na fonte, eu não tenho amplificador, então eu tô usando o meu sistema Line de áudio das minhas caixinhas acoplada aqui na saída do rack, ok, porque até então eu tenho que até encomendar o potenciômetro, porque tá em falta aqui comigo, ok, então eu vou mostrar aqui, eu vou ligar, ele automaticamente ele já vai pegar e sintonizar uma primeira estação, tá, então vamos lá, ele parou aqui, eu já tinha uma sintonizada aqui, mas eu não vou apertar, aqui eu vou saltar a estação, tá, vou dar up, vou sintonizar 90.7, que é a estaçãozinha, ó, parou, vamos passar pra baixo, certo, se eu tocar em cima, aí eu tenho uma sintonia fina direto aqui, ó, outra estação, vamos passar aqui, ó, talvez a estação esteja fraca, ela já vai dar um salto pra frente, mas fixou, ok, então vamos dar um up aqui na sintonia fina, ok, a outra estação, as demais estações aqui pra cima nada pega, tá, se eu soltar ele vai parar, ele não fica, ele não fica correndo, quando ele tá correndo tanto pra frente e pra trás, ele tá com problema, tá, então, aqui ó, vamos ver até pra onde vai, este contador, geralmente até 108.4 ou até 0.5, né, aqui 0.3 é o máximo, aí ele vai tentar sintonizar quem tá mais próximo, e ele faz isso automático, tá, então, então, ou seja, se a estação tá muito fraca ou não tá pegando nada, ele vai procurar uma portadora mais próxima pra parar, ok, então, mesmo pra pessoa não ficar sem música, então, vamos lá, vamos descer, tá aqui, vamos tentar botar 97, 7.5, parou, e tá funcionando, cara, consegui com o osciloscópio, sem essa ferramenta não tinha como botar isso pra funcionar, ok, então, valeu a pena eu sossegar antes de dormir, agora que eu vou dormir, já são quase 4 horas da manhã, né, mas consegui botar aqui o... mesmo que você botar 92, que é 92.1, ele vai procurar ficar no 92.1, ah, eu vou botar 92, se eu soltar, ele vai sintonizar 92.1, agora tem uma rádio brega aqui, vamos botar 98, é 98.7, se eu soltar a mão, ele vai correr pra bater dentro do center da estação, que é 90.7, ó, ficou chupeta, então, essa primeira placa aqui do Tânia, tá, tá recapiada, né, agora falta o pré, falta a fonte, e falta o amplificador, mas, ó, vai ficar chupeta, tá ficando, agora eu vou botar um LED aqui, porque o estéreo tem, o estéreo tá rolando, tá, mas não tá acendendo, ok, mas é isso, vamos que vamos, meus amigos, show, não pode parar, valeu, a G Vintage Eletrônica, agradece a sua visualização, valeu.